Visual novo rapaziada, ó, corte de cria, corte de cria, não tem como, tamo de visual novo, RimaSolo com visualzinho novo, é isso rapaziada, ó, corte de cria E aí pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSolo HD Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas Não sou poseu do rodo, nem florime, nem na roupa, mas te explica, puxa a vibe com um e te ataca com a outra Não conhece, voltou pra isso, volta pros funk, que acho que lá cê era compromisso Já que cê só tinha que sarrar o pedão, se sentir ultrapistar, favelado, mafazão Mas onde você perdeu, cuzão, no terreiro onde Dudu pisa, não existe punk de galodão Brabo demais, mano, muito brabo Brabo demais, mano Brabo demais, mano, muito brabo Tu pegou no mic e deixou um corpo pro chão Demorou, parceiro, deixou mais um corpo no chão E a plateia viu que gerou uma multidão Mas deixa eu te falar, parceiro Aquilo ali era tudo faz junto Eu queria pegar tu inglês Ih, tá pagando de Michael Jackson Mas você não foge a sua morte porque cena é bom Mas sabe por que o que me trouxeram as rimas? Eu tô em capa de jornal E não foi com balas, foram com rimas Mata esse cara no trap, eu não sei Cê joga boom-bap ou qualquer beat agora Irmão, te ensino, sou sensei Eu vou nascer como o rei do flow Eu vou ter que te lembrar O título que você mesmo se deu Eu não precisei, eles que vão gritar Agora que tá tudo bem Quero ver você mandar uma rima, me ganhar nessa batalha E quis ir copiar alguém Pro utilidade, na verdade, o talento você não tem Mas hoje você tá longe da Bahia Eu vou matar você sem backboard, sua game Mano, eu não me importo com isso Na verdade, mano, isso é comum Mano, eu não nasci um rei Trabalhei e me tornei um Mano, sabe agora como eu faço Deixa que comigo o J.A. Luke tá chegando na levada Me partilha seu espaço Mano, eu tô falando pra caralho Tá ligado, mano, é que eu sei Vou matando esse cara agora, mano Eu lembro que você até falou que era sensei Mano, você fala que é sensei Mano, você diz ali que você manca Mano, esse cara soa a boca que J.A. Faz a preta, não se naça, faixa branca Agora eu se torno um rei Mas agora eu faço o que eu posso Mano, o Espírito Santo nunca foi visto Hoje em dia sabe que é tudo louco Olha o que esse cara fala Mano, repara, fiquem de lia Pode perguntar lá no meu bairro Quanto que teve 200 mil na Bahia Você sabe eu lia, mas o bem Se é todo visualização Então espera que eu trouxe também Sem questão de visualização Mano, você sabe, eu sou sujeito, homem Espírito Santo desconhecido hoje Tem grito de guerra, sou meu nome Mano, isso é mentira Cê sabe como é que eu faço Que é bem, bem Quem conhece até sabe Que eu grito Dudu, você não pode com a gang Cara, tá no meu estado, tá falando Meda, cê corre perigo Disse o cara que cê é conhecido Como quer comparado comigo Mano, agora pode parar Cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso Mas agora cê vai pegar Não paguei a minha passagem Cê sabe, te mato e você fica só Realmente a gente é comparado Mas ser comparado não quer dizer que eu sou pior Tá ligado, mano? Então pode pá! Realmente a trânsito catagombeu pode estar de vir no seu estado aqui pra te matar! Mais calmo desse jeito, ó, é, u, é, mano Vamos mais calmo, calmo, calmo mesmo, mano Quero ver esse liga Cheia Luke vai chegando agora, mano Mas você arrumou briga Sempre calmo, mano E você arrumou briga Cheia Luke te matando Com a levada camomila Mas verdade, mano, calma aí Cê sabe que agora eu mato você Gelado, então fica frio, aê Acabo contigo na construção Cê tenta, só que você Luke segue Porque cê não manja de improvisação Relaxa que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Palo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico o Sativa pra ganhar do Dudu O meu flow é sempre opióide O seu da mão é tipo uma morfina Mas o meu vice é igual mescalina Vende na boca igual cocaína Enquanto os emissos é só flow, não dá show Toma um palco no assunto é cima Uou! Oou! 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 Não me estressa Cê falou a veste Só falar merda Não importa quanto time É sempre obedência Que eu sempre entro na hora certa Independente de rodo ou lugar Cê achar melhor, né? É questão de se achar É uma questão Você sempre sabe que eu tô aqui, enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá Ou, ê, esse nível é tão incrível, como você acompanha, se apoia junto com o beat Uou, voltou no meio do kit, eu tinha uma quebrada tão forte que você achou que era o repeat Ou não, era só tudo rimando, isso são quatro versos, mano, isso é prepotência de verdade Você quer ver o que é potência? Se eu botar o pé no acelerador, você sai dessa cidade Uou, tá ligado, mano, que agora não embrasa Você realmente tem a total convicção que quer falar de potência logo comigo, o piloto da NASA Uou, você não é um rodo de páscara, tá ligado, mano, que agora Marcos não entende Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA, mano, tô a passos à sua frente Você não tem potência, meu mano, você não é fuquete Até porque você sabe que você não é um freestyleiro Você pode se achar o cara, mas foda de tudo, eu sou Sputnik, porra, eu que cheguei primeiro Se é Sputnik, você chegou primeiro, na 12, eu vou te explicar como é que é Se é piloto da NASA, os melhores gente passa rapidinho, se eu tô de XRE Se eu tô de naveira, é melhor você nem brotar, porque seu baile tá comendo E o coro tá dançando o Marco, tá falando o medo, mas tá lá pra vaporar Tá vamo vaporar, tá ligado, pode pá E o cara chega assim, só tá lá para afilar Você pode falar, mas não é banco De R.A. eu sou foda, empina o banco do pé no banco Empina a moto com dois pés no banco Dudu empina a moto com os dois pés na sua cara Eu tava com razão Enquanto vocês iam perguntando se tinha um lô de 5 e era da rara Então o cara não tá, Dudu se tá marcando de todo que a roupa é outra, rapaz Porque o pavo é bem indiferente, então é melhor você não pagar de pagoezinho Porque é da ponte pra cá Pega a minha, mata o mano, não importa meu amigo Eu tô passando nessa porra, faço drift a lama Você falou, tá mais pra motoqueiro fantasma O seu corpo pega fogo, você vira combustão espontânea Ou você pode falar tudo o que eu tô falando Pra ser sincero, mano, então olha esse oriente É tipo motoqueiro fantasma, você é um motoqueiro Eu sou um fantasma, você sai da minha frente Motoqueiro sem plasca, pistola com numeração raspada É aquele famoso cara que passou pegando chama Botou fogo na sua casa e a polícia até hoje não viu nada É todo suero, eu sou melhor que seus amiguinhos Então, se você quiser me trombar, arruma confusão comigo Se for barradeira, é melhor só você Pode botar fogo dentro da minha casa Não importa porque você sabe que eu não entendo as paradas que você emana Você fala um monte de merda, só tem o clobo, eu sou superação Botafogo, eu vi neném, nego drama Então, a minha rima, mano, agora é partida É tipo o negro, dama, destruíram minha casa Foda-se, eu tenho um orante pra me dar várias camisas Olha pra coxinha, olha pra coxinha Não, vou olhar pra coxinha Você fala de grega, mas você sabe que não é o mito, é o interlúdio Claro que eu não falo da coxinha, você era o mito da cavera Parou na batalha, então hoje é o mito do estúdio Mas eu falo de mito, de não acreditar Você sabe que agora, mano, eu dropei Você pensa que mitologia é feio, mas você não é o morfeu Então na batalha, hoje eu morfim Eu tô mais pra quatro braços, escrevendo quatro letras e mixtape ao mesmo tempo Você tava na caverna de papão, tava na do Batman Esse mocego ali não tava vendo Do minuto de cabeça pra baixo Arruma um hobby pra MC que é muito fraco Mas você não é Alfred, tá mais Para Robin, pois você não tem emprego E não é importante, você ser só um pela saco Não é assim, mano, agora é o começo do começo Você não é bem 10, na verdade Você é bem 10, mas você erra o arremesso Nos playoffs, você sabe que eu falo aqui Você é assistência, mas você não vai conseguir dali Mas eu falei de mofa a quatro braços, mano Você não entendeu o que você ouviu Quem disse que quem só morfe é o Ben 10 Eu sou o revoltado, então pode chamar Kevin 10.000 Não, não, você não é revoltado e ruim até amanhã Vamos diferenciar a criança do homem Você é o Macmill, você não é o Kevin assim Pois eu sou o Kevin Durant Amigo, eu tô o Macmill Mano, eu tô mais para o Mac, o amor Fazendo rimas novas Esse cara é muito fraco, filhão Mas enquanto tu escalda, você tá distante Igual caldas novas Não, não é assim, mano Mas você sabe que você joga no campo aqui de que chute Eu chego de Nike, você não é cara das novas Você é o Macmillan do McDonald's Você perde em fast food Filhão, você tá de Nike, mas me chame até de Cristiano Pois não entra em campo sem Cristiano Ronaldo, eu tô mais para o jogador da minha rua Que é melhor dar de 10 e você até descalçou Então, já pode falar muita merda A chuteira nunca fez um jogador dentro de campo É por isso, mano Não importa se eu tiver de chuteiro ou microfone De karaokê, mano Eu sei que eu sou o bom no canto Você tá ligado que você vai baixar pro pombar Seu split flow tem muito suporte Tá ligado, tá ligado, mano Isso que me irrita é muito tipo, tipo, tipo Eu sou tipo eu, tipo o que se for da USA me seguir referência só cita Seu split não excita, não tem vida, não tem nada disso Mas semana não estressa Fala que eu atropelo Na Fórmula 1 não existe certa Infelizmente, moleque, você tá ligado nessa base certa Me segue a linha É que você fala que meu flow tem muito suporte Quando você começou, me fala pra mim se você não tinha Você já nasceu perfeito falando pros cara Esse é o exemplo que eu falo aqui pra tu Infelizmente você sabe, mano Eu tenho que admitir que essa porra é natural aí, Dudu Esse papo de falar de tempo é muito perca de tempo Por isso que eu sempre repito tempo toda hora Então, rapaziada, que foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal E meu solo HD Tamo junto, é nóis Falou, rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos E meu solo HD